Música Bem vindos a mais um chapéu do prensa No programa de hoje eu trouxe Martin Mister e Dragoneiro Aqui a edição número 21 do Dragoneiro O Homem das Florestas E o Martin Mister edição número 36 Com a frequência do caos Bem, vamos começar com o Martin O querido tio Martin Aqui a história Ela foi escrita pelo Sérgio Baldino Sérgio Sérgio Badino, né? Baldino E os desenhos do Fábio Piacentini Que vai trazer uma história completa 160 páginas Sobre um desafeto Do Martin Mister Na verdade é um ex-estagiário Que está tentando puxar o tapete dele Se transformando No novo detetive do impossível Ganhando um novo programa Muito mais É um carinha muito mais, na verdade Sensacionalista A questão das buscas Das fontes Digamos que ele não se importa tanto quanto o Martin Bem, toda a história do Martin Ela é baseada nessa pseudociência Nas teorias conspiratórias O Castellini O Castelli quando ele cria nos anos 80 Acho que foi 82 Agora de memória eu não estou lembrando Mas quando cria o Martin Mister Na década de 80 Ele traz essa ideia da aventura Da descoberta E o Martin vai ter um programa Que até hoje ele tem um programa de televisão Nessa revista Sempre tentando desvendar No melhor estilo Na verdade Num estilo muito melhor Do que a gente vem descobrir O History Channel E aí ele cria vários fãs Ele cria vários inimigos E um desses fãs Que foi um antigo estagiário É esse personagem Que vai aparecer aqui Como a promessa de ser o novo O novo Martin O novo detetive do impossível Aqui inclusive Fazendo propagandas Gastando uma nota Com propaganda Ele inclusive Ele tem as feições Deixa eu ver se encontro Aqui Fica bem Tem vários momentos Que aparece mais o rosto dele Dá pra ver Perfeitamente Que é Inspirado no Benedict Cumberbatch Bem Espero que o Benedict Não seja tão babaca Quanto esse cara Que queria puxar o tapete Do Martin Mister Mas ao longo da história A gente vai acompanhar Um grande mistério Que é A partir da pesquisa Desse Desse estagiário Desse ex-estagiário Que agora Quer ser o novo Detetive do impossível A gente descobre Que talvez O muro de Berlim Tenha sido quebrado Existia toda a tensão Da época O mundo estava mudando No final dos anos 80 Início dos anos 90 Mas em 89 A queda do muro de Berlim Ela ocorre Por causa de um gatilho Que foi Praticamente Uma lavagem cerebral Feita com um mecanismo Que é um instrumento Musical eletrônico Criado no início Do século XX Por um russo Que é esse Esse instrumento aqui É um instrumento bem estranho Que é uma caixa Basicamente Com duas aces de metal Que você aproxima a mão E a face faz um ruído Um ruído estranho Um ruído diferente Ele vai O soviético O russo Ele é chamado Ele se chama Lev Termin Ficou conhecido como Leão Leão Teremin Aqui no ocidente Aqui no ocidente Esse instrumento Fica conhecido como Teremin É um instrumento bem difícil De você encontrar Mas para quem gosta De música nacional O Pato Fu Nos anos 2000 Ele lançou um CD A Fernanda Takay Lançou um CD Chamado Ruído Rosa E ela usa Esse instrumento Para todas as músicas Desse Desse álbum Então procura Ruído Rosa Do Pato Fu Vocês vão ver Como que funciona A música Mas enfim Essa caixa estranha Ela teoricamente Teria um outro dispositivo Que junto Poderia controlar A mente Das pessoas Bem Essa é a premissa Que a gente vai ter Toda a investigação Vai ser uma história Que vai se passar No período presente Mas com várias visitas Em flashbacks Da vida mesmo Do Teremin De uma forma mais Biográfica Mostrando pontos-chave Das descobertas Tanto do ponto De vista histórico Quanto do ponto De vista Da teoria Conspiratória Que eles estão Querendo trabalhar Nessa história E aí bem A história Vai se desenvolvendo Nessa pegada É bem legal O Marte Mistério Ele começa A apresentar Problemas de tontura Ele começa A apresentar Problemas de Alucinação E aí Tudo por causa Desse instrumento musical Que vai remeter Inclusive Aquelas teorias Conspiratórias De sons De infra-sons Que podem dominar A mente das pessoas Ou podem matar A distância Que circulava bastante Principalmente Durante a Guerra Fria Então toda essa Caldeirão De referências Eles vão estar misturados No Frequência do Caos Achei bem divertida A história E como os autores Começam Conseguem trabalhar Tanto a história Desse personagem Desse personagem histórico Que é o Termin O Lev Termin Lev Termin Que provavelmente Não é assim Porque é em russo E junto com Essas teorias Conspiratórias E vai até Tunguska E tal A coisa é grande Então Bem Entrem Deem uma olhada Procurem sobre a história Pelo menos Procurem sobre a história Sobre desse personagem Que acho que é bem É bem legal E também a criação De um vilão Ele fica vivo Spoiler Ele fica vivo no final E provavelmente Ele vai voltar Essa história Originalmente foi lançada Na Matemisteria 367 Em fevereiro de 2020 Na Itália Então faz Faz bem pouco tempo A outra história Dragoneiro Edição número 21 Homem da Floresta Aqui a gente tem duas edições A Mythos Está trazendo de duas em duas Agora Tanto a edição número 22 Como a 23 Mas as duas Elas fazem uma história só E ainda tem Na verdade As duas formam uma história E tem um Uma história extra São 140 páginas Mais 60 páginas De história extra Que foram lançadas Entre março e abril de 2015 Aqui quem faz o roteiro É o Luke Enoch Com Walter Trono E a princípio É uma história Bastante simples Tanto o O Ian Quanto o Gimora Eles vão para a Floresta Velha De Vettveshville Que Eu falei errado Provavelmente Onde está ocorrendo A aparição De uma certa criatura Bizarra Bem Não vou fazer segredo Na capa está aqui É um tipo de lobisomem Ou alguém muito assemelhado A lobisomem Que está atacando geral Supostamente atacando geral Com o tempo A gente vai descobrir Que ele está atacando Apenas caçadores E não madeireus Ou comerciantes Que estiverem passando Por essa região Bem O Ian faz Ele é chamado E ele e o Gimora Eles vão fazer parte De um grupo de caça Para tentar descobrir E matar essa criatura Descobrir o que está acontecendo Bem No meio disso Tem algumas referências Tipo essa pedra Que o Ian Já tinha encontrado Lá na edição número 12 Que Tem teorias Que talvez Ela abra portais De uma civilização antiga Que foi De uma civilização antiga Que já não existe mais E ela pode ser uma Chave para portais Que provavelmente Isso aí está sendo mencionado Mais uma vez Vai ser utilizado Mais para frente Pelo próprio Ian E aí a criatura Fazendo o ataque É legal a história Porque ela vai desenvolver Uma ideia De que Bem O que que é A humanidade E a humanidade De uma forma bem ampla Porque aqui a gente tem Elfos Orques Humanos E uma série De criaturas Sencientes Aqui Essa criatura Esse lobisomem A princípio Ele é um Só uma Uma besta Né Uma Um ser Extremamente violento Que está matando geral Mas Existem motivos E os motivos Geralmente São culpa Da própria humanidade Que está se espalhando E que não quer nem saber Existe uma pegada Aqui Ambiental E o próprio Ian Ele começa Ele já chega aqui Questionando Essa ideia De matar a criatura Por que que a gente vai matar Essa criatura Por que que ela está aqui O que que ela está fazendo Então A postura do Ian É bem interessante Dentro dessa história Dessa Dessa narrativa A gente conhece Uma outra personagem Que é uma caçadora Essa sim É uma caçadora De um grupo De mulheres caçadoras Que precisa Se provar Matando um tigre Acho que é um tigre Um jaguar Um felino bem grande Sozinho E depois Ela fica Com essas Com essas marcas Bem Essa personagem Ela vai ganhar Uma história própria Com o desenho Do Salvatore Porcaro E aí Ao longo de 60 páginas A gente vai conhecer Um pouco mais Sobre uma tribo Praticamente De Amazonas Ou uma versão de tribo De mulheres Guerreiras Que vivem Numa floresta Caçando Para sobreviver E para se provar Perante todas As outras sociedades Que estão em volta dela Também bem Bem legal Aparecem Criaturas Bastante diferentes São Desde Dinossauros Como deuses Essas relações sociais Entre sociedades Que Que tem culturas Completamente diferentes É bem interessante E bem Esse foi Dragoneiro Caçador de Dragões E que venha mais histórias Tanto Dragoneiro Quanto Marte Mistério Quero saber Se vocês já leram Essas duas revistas Se não Ficaram interessados Ou não A gente conversa Ao longo dos comentários Enquanto que isso Me sigam nas redes sociais Arroba Para encontrar Vocês Comprando pelo link Me ajuda a trazer Sempre coisas novas Sempre revistas Histórias diferentes E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa Sobre filmes, séries Quadrinhos Faz várias referências São episódios atemporais Então procure o Spotify Coragem ou qualquer Outro agregador de áudio A gente se vê então No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos